Pioneiro na informação Grande FN Rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 16 de outubro Levando para vocês os seguintes destaques Brasil suspendeu importação de leite do Uruguai Óleo de soja transgênica causa menos obesidade Quarta audiência pública da Ferroeste será hoje em Dourados Justiça só encontrou 6 milhões em conta da JBS Friboi Exportações de Mato Grosso do Sul de carne suína caíram neste ano E a Grande FN Rural, a Grande FN participou dos 50 anos da Cooper Alfa em Chapecó Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados Com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio a colheita Os melhores produtos é com a Agrojangada Agrojangada, lojas em Itaporana, saída para Maracajú 34515400 Dourados na Marcelino Pires 6027 Fone 34105400 E Naviraí na Rua Brasil 1110 Fone 34612096 Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A semana começa ensolarada na região de Dourados O dia terá poucas nuvens e não chove Mas amanhã deve voltar a chover fraco Estamos na lua minguante Você sabe que o leite é fonte de cálcio Vitamina B2 e B12 Vitamina A, vitamina B6 e minerais Fósforo, potássio, zinco e magnésio É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta Indispensável na sua vida Por isso, para o seu dia a dia, prefira o leite Cambi Um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados O leite Cambi é saúde em sua mesa Fone 3424 1213 É leite Cambi Ouça agora As cotações agropecuárias O mercado fechou na sexta-feira na região de Dourados com esses preços O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes pagou R$ 133,00 Pela roubo do boi gordo à vista O Friboi de Ponta Porã ofertou R$ 140,00 com 30 dias Pela roubo da vaca gorda, o Brasil Global ofertou R$ 123,00 E o Friboi R$ 130,00 a prazo No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 21,00 E a soja a R$ 60,00 Informou a AGD Corretora Tudo que se planta dá nessa terra perde o regado a suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados, fone 3489-1248 E em Carapó, 3453-1133 Trator tem de várias cores Mas só um garante menos trocas de óleo Custo de manutenção até 55% menor Alta reserva de torque E economia de até 11% de combustível E o apoio da melhor rede de concessionários do país Sabe que trator é esse? O verde John Deere Não é só a cor que faz a diferença num trator Comi de máquinas Revendedora John Deere para Dourados e região Rua Aziz Hasselém 361 Vila Popular Telefone 2108-4455 As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado A produção de grãos, fibras e oleaginosas pelo Brasil na safra 2017-2018 Poderá cair até 6% na comparação com a passada Quando o clima considerado praticamente perfeito Permitiu uma colheita recorde Em seu primeiro levantamento sobre a nova safra A Conab estimou uma produção entre 224 milhões e 228 milhões de toneladas Recuo de 4% a 6% diante das 238 milhões de toneladas de 2017 Condições climáticas altamente favoráveis contribuíram para a safra passada Alcançar esse recorde histórico Tais condições dificilmente se repetirão Por isso a expectativa de redução da produção Destacou a Conab A suspensão das licenças de importação de leite do Uruguai Foi anunciada pelo ministro da Agricultura Blairo Maggi Depois de se reunir na Câmara dos Deputados Com integrantes da Frente Parlamentar do Agronegócio A decisão, segundo o ministro, valerá até que seja concluída a rastreabilidade do produto Ou seja, de onde ele saiu E só será revertida se conseguir comprovar que 100% do volume exportado ao Brasil São produzidos no Uruguai Setores organizados, produtores, sindicatos, associações, federações Todos reclamam muito da quantidade de leite importado do país vizinho E alegam que a produção deles seria insuficiente para exportar a quantidade que tem chegado ao Brasil Afirmou o ministro É a primeira medida prática que estamos tomando Já havia defendido publicamente que devemos negociar com o Uruguai Cotas a exemplo do que há com a Argentina O Uruguai não se sente confortável para fazer isso Mas é uma necessidade do mercado brasileiro Já o ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Rodolfo Novoa Negou que o seu país importe leite para depois revendê-lo ao Brasil Alegando que esse argumento usado pelo governo brasileiro é muito frágil O faturamento da lavoura cafeeira brasileira em 2017 Estimado com base em dados do volume produzido e dos preços médios pagos aos produtores Referentes a agosto Atingiu o montante de R$ 21,856 bilhões Nesse total, a receita do café arábica foi estimada em R$ 17,447 bilhões E a do café conilão em R$ 4,409 bilhões Contudo, o valor da receita bruta estimada para 2017 do café Representa queda de quase 11% em relação a 2016 Que foi de R$ 24,404 bilhões Foram bloqueados apenas R$ 6,222 bilhões da conta da JBS Matriz O valor é muito longe do autorizado pelo juiz da primeira vara de direitos difusos coletivos E individuais de Campo Grande, Alexandre Antunes da Silva Que determinou a penhora de R$ 730 milhões Solicitada pela CPI da JBS e da Assembleia Legislativa A assessoria jurídica da comissão deve tomar providências cabíveis nesta segunda-feira Esse rastreamento de montante foi feito apenas na consulta da primeira ação da CPI Que pediu o bloqueio de R$ 115,925 milhões Referentes a um termo de acordo de regime especial de 2016 No contrato, a empresa deveria fazer melhorias nos oito frigoríficos do Friboi aqui no Estado Além de aumentar o número de empregados Mas, conforme a investigação e a própria confissão do grupo JIF Não houve cumprimento das contrapartidas Fora isso, várias notas fiscais falsas foram apresentadas e contestadas pelos deputados O segundo pedido de bloqueio de R$ 614,701 milhões Que dava benefícios à empresa para a saída do boi vivo do Estado Foi autorizado antes do feriadão Em razão dos dias de recesso, a consulta às contas da JBS não foram concluídas Diferentemente do comportamento nacional As exportações de Mato Grosso do Sul de carne suína caíram acentuadamente neste ano O Estado contabilizou perda de 4,4 milhões de dólares Cerca de 12 milhões de reais nas vendas externas do alimento De janeiro a setembro, Mato Grosso do Sul destinou a outros países 5.270 toneladas de carne suína Volume inferior às 6.210 vendidas no mesmo período de 2016 Com isso, a receita caiu de 14 milhões de dólares para 9.610.000 A queda é de 31% O cenário Mato Grosso do Sul é distoante do desempenho nacional De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal As exportações de carne suína proporcionaram receita de 1.248.000.000 Os volumes embarcados entre janeiro e setembro chegaram a 530.800 toneladas Número quase 5% menor que do ano passado Principal importadora de carne suína do Brasil A Rússia foi destino de 210.300 toneladas entre janeiro e setembro Desempenho 11,7% superior que o obtido no mesmo período do ano passado Em Maracajú, o plantio da soja chega a 25% e segue atrasado As chuvas continuam manchadas e só devem se regularizar a partir de 20 de outubro O plantio deve ser finalizado até o dia 20 de novembro O cultivo fora da janela de tempo ideal eleva a preocupação com a ferrugem asiática E o ataque de percevejo O mau tempo que assola o Rio Grande do Sul desde o início do mês E a previsão de mais chuva deixa os produtores de arroz apreensivos no estado Se não dá tempo de plantar o grão dentro do período recomendado A produtividade corre o risco de ser menor A área de cultivo do arroz chega a 1 milhão de hectares no estado Mas apenas cerca de 20% foi semeado até agora Quando o ideal era de que pelo menos 33% do trabalho estivesse concluído E falando no Rio Grande do Sul A Emater aponta um aumento significativo no número de produtores rurais Que acionaram o seguro devido às perdas em lavouras do estado A procura aumentou ainda mais no último mês devido ao período de seca E se intensificou nos últimos dias com a chuvarada que atinge o Rio Grande do Sul Conforme o presidente da Emater Gaúcha, Claire Kuhn A cultura mais afetada no estado é o trigo Pois há lavouras com perdas de até 80% Pesquisadores da Universidade da Califórnia nos Estados Unidos Testaram o uso do óleo de soja transgênico em restaurantes E chegaram à conclusão de que o produto induz menos a obesidade E a resistência à insulina que o azeite convencional Porém, tem um efeito controverso quanto às gorduras no fígado O óleo de soja comum é rico em gorduras saturadas Especialmente o ácido linoleico E provoca obesidade, diabetes, resistência à insulina e gordura no fígado Na pesquisa, os pesquisadores utilizaram a semente Plenish Que foi lançada pela Dupont em 2014 O produto é geneticamente modificado para ter um baixo índice de ácido linoleico E ficar parecido ao azeite de oliva O estudo é o primeiro a comparar efeitos metabólicos de longo prazo Comparando o óleo de soja convencional com o transgênico Os dois azeites também foram comparados ao óleo de coco Que é rico em gorduras saturadas Mas causa menor aumento de peso entre todos os azeites Nós concluímos que os três óleos aumentaram os níveis de colesterol no fígado e no sangue Dissipando o mito popular de que o óleo de soja reduz o colesterol Disse Francis Sladek, professor de biologia celular e líder do projeto da Universidade Californiana Depois, os pesquisadores também compararam o óleo de soja com o óleo de oliva Que é tido como um dos azeites mais saudáveis Mas a pesquisa chegou a uma constatação diferente Nos nossos experimentos com ratos, o óleo de oliva produziu efeitos idênticos ao plênish Mais obesidade que o óleo de coco e menos que o óleo de soja convencional E fígados muito gordos, o que foi uma grande surpresa Disse Pounajote Deol, assistente do projeto A partir do dia 1º de janeiro de 2018, todos os produtores rurais do Paraná Que realizam negócios com outros estados Serão obrigados a emitir nota fiscal do produtor por meio eletrônico Nas vendas dentro do estado, o uso da NPF eletrônica continuará facultativo Ou seja, se o produtor preferir, poderá continuar com o uso da nota em papel A Caixa Econômica Federal, em resposta a um ofício da Federação das Associações de Arrozeiros Do Rio Grande do Sul, salientando as dificuldades de comercialização que os produtores passam Acatou o pedido de prorrogação dos custeios de arroz A partir de agora, os arrozeiros que tiverem seus créditos pela Caixa Vencidos Ou a vencer, podem pagar em novembro, janeiro e fevereiro de 2018 A mesma medida já havia sido adotada pelo Banco do Brasil em setembro Onde os produtores têm prazo para adesão até o dia 20 de outubro E poderão optar por fazer o pagamento em novembro, janeiro e fevereiro Dourados vai sediar hoje, às 16h, a última das quatro consultas públicas promovidas pela Ferroeste A Estrada de Ferro Paranoeste para explicar a proposta de construção De um ramal ferroviário entre Dourados e o Porto de Paranaguá A reunião será no auditório da sede, Associação Comercial e Empresarial As outras três consultas ocorreram em Guarapuava, Cascavel e Curitiba Entre os dias 5 e 9 deste mês A principal finalidade é receber contribuições da sociedade civil sobre a ferrovia Após as audiências, a Ferroeste pretende iniciar a discussão sobre a viabilidade da nova ferrovia O sonho de uma ligação ferra entre Dourados e o Porto de Paranaguá é antiga O município já teve estrada de ferro que passava pelo distrito de Itaú Ligando Campo Grande à Ponta Porã Mas o sistema está desativado há décadas No dia 27 de setembro, a prefeita Délio Razouque manteve audiência com o governador do Paraná, Beto Richa Sobre o ramal da Ferroeste A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem Atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 E também os pânicos Aruana, Massai, Mombassa e Ruzzienses com ótimo preço e prazo para pagamento Com entrega imediata na sua propriedade rural A Sepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada Associada à Embrapa e à Unipasto Sementes Sepad, Vembar Torres Esquina com Benjamin Constant Antigas Sementes Fandango Fones 3422-3362 e 99972-1541 Fale com Celso ou Vinícius O nosso convidado na sala de visita Traz pra você boas informações Fundada em 1967 em Chapecó, Santa Catarina Por 39 agricultores Com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico através da cooperação A Cooperalfa tem mais de 80% da sua base associativa de agricultores familiares Hoje ela tem 17.265 famílias associadas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul No dia 10 passado, a Cooperalfa completou 50 anos Reunindo 17 mil pessoas em Chapecó O gerente da Grande FM, André Lange, conversou com o presidente da Cooperalfa, Romeu Betti Nós da Grande FM Dourados, Mato Grosso do Sul Com muita satisfação viemos fazer uma visita aqui pro senhor Com esse pessoal todo da empresa E estamos querendo saber do senhor qual é a satisfação de estar trabalhando dentro de um grupo Que está em crescimento e levando o desenvolvimento pra população Assim, eu... É 30 anos que eu trabalho na Alfa já E com essa entrada do OMS ali Acho que pra nós é muito satisfeito Porque vem um produto de qualidade lá de cima pra nós, tá? Então é o que nós precisamos pra ração suína É milho de qualidade E isso nós temos no OMS Que está vindo pra nós hoje Eu vi que vocês prezam bastante pela qualidade Até em virtude do que tem ocorrido em algumas situações no mercado Tá exigindo mais qualidade Qual que é a prioridade dessa qualidade dentro da empresa pra vocês? Eu acho que é atender o nosso associado, né? Um produto com qualidade Eu acho que nós temos mais a produção de leite E isso ajuda o associado a ter mais renda Qual que é a preocupação com o trabalhador, com o funcionário No nível de segurança de trabalho O que a empresa está fazendo pra trabalhar em cima desse pessoal? Assim, eu acho que a Cooper Alfa preza primeiro pra segurança do funcionário Todo o trabalho executado primeiro Nós vamos ver se está dentro da segurança, tá? Senão, a gente vai providenciar pra que nada ocorra com o nosso trabalhador A produção de vocês, o grão vindo do Mato Grosso do Sul Já foi falado que cada fórmula é feita de acordo com a produção, com a carga Procede isso aí, seu Rudi? É feita dessa forma mesmo O produtor não pode, não precisa ficar preocupado Que um soja, um milho ardido daqui ou dali E cada situação, se tiver, vai ser refugado Como que funciona isso? Exatamente Na chegada do produto, passa tudo pra uma análise do laboratório primeiro Pra ver se está dentro do padrão que nós precisamos, tá? Senão, a gente refuga Já aconteceu o caso de vinho milho ardido E a gente refugou o milho por causa da qualidade dele A gente só trabalha com qualidade Trator tem de várias cores Mas só um garante menos trocas de óleo Custo de manutenção até 55% menor Alta reserva de torque E economia de até 11% de combustível E o apoio da melhor rede de concessionários do país Sabe que trator é esse? O verde John Deere Não é só a cor que faz a diferença num trator Comitimáquinas Revendedora João Deere para Dourados e Região Rua Aziz Hasselém 361 Vila Popular Telefone 2108-4455 Tudo que se planta dá nessa terra perde o regar da suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes defensivos agrícolas Soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Garapó 3453-1133 Agradecendo a sua companhia Desejamos a todos uma ótima semana E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas Se Deus quiser E nos canais da Grande FM do Facebook e do Youtube Vocês podem assistir ao nosso programa Bom dia Dourados Bom dia Região Bom dia Dourados